Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter adquirido o nosso produto. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai montar o carinho de um rast na sua mochila. Eu falo desse carinho de um rast. Você vai receber esse produto com essa parte aqui, ó. Tá? Então, essa parte que vem assim, solta, ela fica aqui embaixo. Ela fica aqui embaixo, tá? Aí você vai colocar esse daqui assim, tá bom? Ela fica assim. Tá, aí, vou deixar aqui. Aí você vai adquirir também essa placa. Aí se ela vem com esse daqui, essa parte aqui junto, você tira essa parte aqui, tá? Ela vai ser usada na parte de cima da mochila. Eu vou mostrar pra você. Aí ele vem com esses furos aqui nessa placa. Geralmente a gente usa esses daqui, da primeira linha. Esses furos da primeira linha aqui. E esse furo de trás aqui, a gente usa esse daqui, tá? Esse é da base da mochila. Essa placa pequena, Pedro. Essa placa pequena, ela vai ficar em cima da mochila. Vou mostrar pra você, tá bom? Então, aí eu tenho aqui uma mochila de costa, né? Que eu vou transformar em uma mochila de carinho. Agora, eu vou pegar essa placa aqui. Aí eu vou colocar aqui dentro da mochila, no fundo, pra fazer a base. Sempre, não se esqueça, tá? Essa parte que vai pegar dois parafusos, ela fica na frente. E essa parte que vai pegar só um parafuso, ele fica atrás, tá? Eu vou colocar dentro aqui. Eu coloquei a placa. Eu coloquei a placa. A placa tá aqui, tá bom? Eu tô segurando ali, pra mostrar pra vocês. A placa tá ali. Agora, você vai ter que se assegurar que ela tá bem centralizada, tá bom? Ela tem que estar bem centralizada, pra ela não ficar no carinho de um lado só. Aí você centraliza bem. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem um suporte que tá aqui perto de mim. Que a gente usa pra montar essas mochilas. Porque a gente monta bastante. Não dá pra ficar montando na mão, tá bom? E eu vou filmar aqui o nosso suporte. Mas, pra você que quer montar só uma mochila, não precisa desse suporte. Você pode montar na mão mesmo. Eu vou colocar aqui no nosso suporte. Tá bom? Então, esse é o nosso suporte. Aqui. Como vocês podem ver, tem esse daqui grande e tem esse pequeno. Pra montar mochilas pequenas. Aí eu vou colocar ele aqui e vou enfiar aqui dentro. Você viu? Vou enfiar aqui dentro. Você vê? Tá. Eu vou centralizar direitinho, ó. A base, né? Vou centralizar ela direitinho. Agora. Ela tá centralizada. Geralmente, pra mim ter certeza que ela tá bem centralizada, eu coloco meus dedos assim. Pra ver se o espaço é igual em ambas as partes, né? Agora tá certinho. Agora tá certinho. Certo? A base tá aqui. Agora vou localizar o furo. É... O furo primeiro... Vou localizar aí o furo de trás. Esse furo da parte de trás aqui. É só um furo. E vai ser o primeiro furo. Porque tem outro depois aqui perto. Mas vou usar o primeiro. O primeiro furo. Vou pegar esse daqui pra furar. Você pode arrumar uma coisa pra furar pra você, tá? Eu tenho esse daqui na minha mão. Aí eu localizo o furo. Aí eu já furei aqui. Aí eu faço assim. Eu tenho esse daqui. Que vai segurar pra mim não perder o furo. Tá? Eu deixo ele aqui, ó. Esse preguinho. No furo. Aí eu vou localizar os outros furos daqui. Do lado de frente. Aí eu vou localizar. Eu vou fazer com o dedo assim. Você vai ver onde tem o furo. Não se esqueça que tem dois. Tem dois furos, tá? Mas vai ser o furo... Aquele que tá mais na frente. Não aquele que tá atrás. Porque vai ter um aqui e um aqui. Eu vou pegar aquele que tá na frente. Aí eu já localizei. Tá? Aí eu furei. Tá? Eu faço assim pra largar um pouco bem. Pra ser bem visível. Aí eu já localizei outro furo. Agora eu posso pegar outro negócio pra não soltar dali. Aí eu vou localizar outro furo. Como que eu faço pra localizar outro furo? Vou aproximar um pouco mais a câmera pra vocês verem. Eu localizei esse furo de trás, certo? Agora eu localizei outro furo aqui. Das partes de frente. Nesse da frente da mochila tem outro furo do lado aqui. Você pode começar aqui do início da base pra lá. Nesse alinhamento pra localizar outro furo. Aí eu já localizei aqui. Ele tá aqui, ó. Aí eu vou pegar esse daqui pra furar. Certo? Aí eu tenho meus furos que eu localizei. Não se esquece que eu falei. Tem outro furo aqui. Mas não é esse que eu vou usar. Nem esse que tá aqui. Eu uso os furos que estão no início da placa, né? Bem no início. Esses furos que estão no início. Aí eu vou fazer assim pra largar bem. Aqui pra largar bem. Agora eu posso tirar esse daqui. Eu posso até tirar esse daqui também. Esse prego que eu coloquei. Mas eu vou deixar. Só pra mim ser rápido na montagem. Agora. Esse daqui. Só pra você ver direitinho, tá bom? Esse é a parte de trás da mochila. Parte de trás. Tá. Nessa parte de trás. Eu vou colocar. Esse daqui. Aqui, ó. Você viu que ele entrou, né? Ele atravessou aquele preguinho que eu coloquei. Eu vou aproximar pra vocês verem. Vocês estão vendo. Certo? Aí. Você vai. Localizar, né? Você já fez os furos. Aqui na frente também. Aí você vai procurar. Pra você poder enxergar esses furos de frente. Aí ele tá aqui, ó. Outra aqui. Outra aqui. Aí você puxa esse daqui, né? Puxa esse daqui. Assim. Certo? Aí. Tá. Eu localizei. Eu coloquei certinho. Porque se você pegar esse daqui. Você coloca aqui. Ele vai entrar. Ele entra. Porque você colocou no furo. Você vê. Ele entra. Tá. Eu já coloquei o carinho. No furo certo. Assim. Nos pontos. Agora o que que eu pego? Eu vou usar uma parafusadeira, tá? Porque. Pra. Como a gente montar muitos produtos. A gente usa esse daqui pra ser rápido. Você pode usar também uma chave. De fenda, né? Agora eu vou pegar os parafusos. Certo? Aí eu vou montar. Aí eu vou começar. Geralmente eu começo com esse daqui. De frente, né? Aí eu coloco aqui. Certo? Pronto. Pronto. Aí eu coloco aqui. Pronto. Eu já montei na frente. Aí eu pego outro. Eu vou tirar esse daqui. Né? Não precisa. Pronto. Aí eu já montei o carinho na base. Beleza? Eu vou usar a parafusadeira aí, tá? Pra ser rápido. Tá. Eu vou tirar agora. Agora eu não preciso mais desse daqui. Pra continuar a montagem. Não preciso mais. A gente vai continuar agora aqui na mão. Beleza? Tá bom? Agora. Vocês montaram a base. Agora essa parte de cima. Como que é? Você tem esses dois furos. Né? Você pega a mochila. Esse daqui. Coloca assim, ó. Essa mochila é fácil de montar, né? Porque ela já facilita pra você. Aí você monta, né? Agora. Você vai pegar. Você vai pegar a parafusadeira. Ou seu parafuso, né? Você já colocou aqui setinho. Você vê aqui o furo. Aqui do carinho, né? Vou acostumar pra você ver direitinho. Você vê o furo que tá aqui. Você levanta um pouco. Você levanta um pouco esse daqui pra não te atrapalhar. Aí você pega o parafuso. Você já... Você se assegura, na verdade, que ele tá bem centralizado, né? Pra mim, ele tá ótimo. Tá bem centralizado. Aí você levanta. Agora eu vou colocar o parafuso. Pronto. Eu já coloquei um lado. Vou colocar outro lado. Colocar aqui. Outro lado. Pronto. Se vocês verem aqui dentro. Olha. Tá certinho, né? Olha os parafusos aqui. Certo? Agora eu vou pegar essa parte aqui. Que eu tirei no início. Essa parte. Ela que vai vir. Tampar esse daqui. Pra não machucar a pessoa. E pra segurar. Entendeu? Ela tem dois furos aqui. Ela tem dois furos. Tem aqui. Tem aqui. Aí ela vai vir aqui, ó. Tá bom? Aí eu coloquei lá certinho. Aí eu vou vir aqui atrás. No negócio pra apertar. Entrou um lado. Aí eu vou apertar o outro lado também. Certo? Aí entrou os dois. Aí eu vou colocar definitivo aqui. Certinho. Certinho. Aí a nossa mochila é montada. Tá. A gente finalizou a montagem da nossa mochila. Você vê aqui, né? Tá. Tá bem montada aqui. Né? Tá montada também ao outro lado. Certo? Agora, se você ver aqui dentro. Aquela placa pequena. Ela tá aqui, ó. Você pode ver. Ela tá aqui, ó. Aquela placa pequena. É a grande. Como base. Ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro. A base. Você vê lá na frente da mochila. Essa parte de frente. Ela pega dois parafusos. Ela pega dois parafusos. E sempre vai ser nos primeiros furos, tá? Nos primeiros furos. Não nos furos que estão atrás. E atrás aqui, pega só um parafuso. Tá? Se você tem qualquer dúvida, pode colocar no comentário desse vídeo. Aí a gente vai responder. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você tem qualquer dúvida, pode perguntar. Porque a gente vai responder para vocês. E se você também quer adquirir nosso produto. Esses carinhos. Pode comprar nos links abaixo do vídeo. A gente vende todo tipo de carinhos. A gente fabrica. Tem vários modelos. Vários tamanhos. Esse daqui que eu usei nesse vídeo. É o tamanho 42. O carinho 42. Que é um tamanho muito usado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E... Dá um like se você gostou do vídeo. E comenta ali embaixo. Para ajudar a gente. Para fortalecer nosso canal também. Para muitas pessoas assistirem nossos vídeos. E comprar nossos produtos. Isso ajuda muito. Muito. Os links para comprar os nossos carinhos. Estão na descrição do vídeo. Meu nome é Junias. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Se você tem outras dúvidas. Pode colocar em comentário. Que a gente vai gravar vídeo. Para ajudar mais pessoas. E... Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Para não perder nossos vídeos. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.